O corpo humano é animado por uma função vital, a respiração, e permite ao oxigênio disponível no ar ambiente de penetrar em nosso organismo. O oxigênio é o combustível indispensável a seu bom funcionamento. No momento da inspiração, o ar cheio de oxigênio na forma gasosa penetra pelo nariz e boca, percorre a traqueia e os brônquios para adentrar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos, que podemos comparar a pequeninos balões, permitem ao oxigênio de atravessar suas paredes bem finas, a fim de que ele se fixe aos glóbulos vermelhos transportados pelos vasos sanguíneos. Paralelamente, o gás carbônico produzido pela atividade do nosso corpo é transportado pelos vasos sanguíneos que os levam até os alvéolos, para os expulsar no ar ambiente no momento da expiração. Os pulmões têm uma função de filtro de troca entre os gases do interior e do exterior do nosso corpo. No momento que eu inspiro, faço penetrar o oxigênio no meu sangue. No momento em que eu expiro, eu evacuo o gás carbônico. O sangue traz oxigênio a todas as células do nosso corpo. Para isso, o coração, que desempenha uma função de bomba, faz circular o sangue nos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são as artérias, coloridas em vermelho, que transportam o sangue com o oxigênio, e também as veias, coloridas em azul, que recuperam o gás carbônico. Nossas células utilizam o oxigênio para se alimentar e liberam o gás carbônico, que deve ser expelido. As células do cérebro são chamadas neurônios. Como todas as outras células, elas recebem o oxigênio e expulsam o gás carbônico. O coração permite que haja a circulação desses produtos essenciais à vida dos neurônios. No pescoço passam grandes vasos sanguíneos que permitem essa circulação. As artérias carótidas, aqui em vermelho, e as veias jugulares, aqui em azul. Se essa circulação é perturbada, os neurônios irão muito rapidamente sofrer danos e muitos deles serão destruídos. A respiração é essencial à vida. Impedir o seu bom funcionamento é deixar o corpo gravemente em perigo. É assim que as práticas de sufocação ou de estrangulação, chamadas erroneamente de brincadeiras, podem afetar dramaticamente o bom mecanismo dos nossos órgãos principais e principalmente do nosso cérebro, extremamente sensível à falta de oxigênio e ao aumento do gás carbônico. Se retemos nossa respiração o maior tempo possível até a perda da consciência, como na brincadeira do desmaio ou desmaio forçado, bloqueamos a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída do gás carbônico. A quantidade de oxigênio no sangue vai diminuir progressivamente, enquanto que a quantidade do gás carbônico aumenta. Se pressionarmos o pescoço, a pressão exercida nas artérias carótidas e nas veias jugulares impedem o sangue rico em oxigênio em alimentar o cérebro e o gás carbônico não poderá ser expulso. Ainda mais, estas ações podem gerar um reflexo nervoso automático que vai imediatamente reduzir os batimentos do coração, o que agrava mais a situação. O cérebro e todos os órgãos vitais, como os rins, o coração e o fígado, vão então apadecer muito rapidamente. De toda forma, os neurônios destas milhares de células do nosso cérebro serão destruídos e as sequelas podem ser bem graves. Paralisia dos membros, crises epiléticas, diminuição da visão, surdez, perda de memória, distúrbios do sono, dores de cabeça e deficiência mais ou menos profunda. Dois a três minutos de falta de oxigênio no cérebro são suficientes para provocar uma parada cardíaca. A repetição destas brincadeiras agravam os riscos de se ter sequelas, mas uma vez só pode ser o suficiente para ficar paralisado para a vida toda. Nosso corpo é uma máquina extraordinária, mas brincar com sua respiração e impedir a circulação dos grandes vasos sanguíneos é se expor totalmente à desregulação, com consequências bem dramáticas. Nosso corpo tem suas regras e temos que conhecê-las para saber dizer não a estas brincadeiras muito perigosas. No mundo, centenas de crianças morreram por causa destas brincadeiras, porque eles não sabiam. Agora, você já sabe. Você já sabe. Eu já sei. Então, você já sabe. Eu já sei. Obrigado.